Oh glórias, aleluias, louvado seja Deus, nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Orem comigo, estou numa nova quimioterapia nesta quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021. Lembre-se que quando nós afastamos do Senhor Deus, nós nos aproximamos da morte e da condenação. Se alguém viver deliberadamente no pecado, depois de ter conhecido a verdade, nenhum outro sacrifício poderá solucionar essa situação. Restará apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que destruirá todos os inimigos de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27. O Senhor Jesus Cristo fala conosco, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês haverá de sofrer, mas tenham coragem e ânimo. Eu, o Senhor Jesus Cristo, venci o mundo. Hoje o ser humano está colocando sua vida à disposição do homem ao invés de Deus e, consequente, sofrendo mais, pois ao longo dos anos os representantes das instituições religiosas, na sua grande maioria, vêm se corrompendo pela fama, poder e riqueza. Assim como os filhos de Samuel, entre outros, atrás de ganância, cobiça, corrupção e se omitem de pregar a verdade. A humanidade vem perdendo a confiança e o respeito por Deus Pai, por causa dos maus representantes da igreja. Nosso desafio como verdadeiros cristãos é o de voltar a evangelizar e levar as vidas preciosas. Aleluia novamente a acreditar em a palavra de Deus. Quando diz, quando eu fechar os céus e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanetas que destruam as colheitas, ou mandar uma peste para atacar o povo, então se o meu povo, aleluia, que pertence somente a mim, se arrepender e abandonar os seus pecados e orar por mim, eu os ouvirei do céu, louvado seus nomes do Senhor, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo, escutarei com atenção as orações que foram feitas neste templo, pois é o templo que eu escolhi e separei, para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre, eu tomarei conta de cada um que crê e sempre protegerei. Vamos evangelizar a igreja, deixa poder, fama e riqueza para a glória de Deus, aleluia!